Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2016. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Para falar do assunto de hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a questão de fiscalização dos conselhos de fiscalização, no caso Cresce São Paulo, nosso caso, de todos os Cresce. Vamos falar sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, CDHU. E para comentar sobre este assunto, nós estamos com o nosso coordenador de fiscalização aqui do Cresce São Paulo, é o Júlio César Rios Fernandes. Ele é que comanda essas operações que assim nós chamamos. Júlio, obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce Esclarece. Em nome do Vêner, em toda a diretoria do Cresce, em nome de todos os corretores brasileiros, o nosso muito obrigado por sua participação para esclarecer toda essa questão de fiscalização dos Cresce brasileiros. Bom dia e obrigado, Júlio, por sua participação. Bom dia, Sr. Gilberto. Bom dia a todos os corretores, a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e vamos esclarecer a dúvida de todos. Muito bem, vamos falar então hoje sobre a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Júlio, como é que se deu esta parceria, este convênio com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal, para o Cresce, os Cresce, fiscalizar o programa Minha Casa Minha Vida? Bom, Sr. Gilberto, existiam muitas denúncias de irregularidade na operacionalização do programa Minha Casa Minha Vida. E o nosso presidente, como tem contato com o presidente do... da Caixa, conversaram e chegaram num acordo e acharam interessante firmar esse acordo para que os Cresces de cada estado façam a fiscalização do programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, devido a esse acordo que foi firmado em 2011, possibilita que os Cresces façam essa fiscalização. Muito bem. E além do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no estado de São Paulo, salvingando, o Cresce São Paulo também fez um convênio com a CDHU, através da Secretaria da Habitação, que é lá o deputado Rodrigo Garcia, não é isso? Exatamente. Então, esse acordo também tem o mesmo objetivo, de fiscalizar a operacionalização desse programa, do CEDHU, que no caso é do estado de São Paulo, e que também possibilita ao Cresce de São Paulo fazer esse tipo de fiscalização e o nosso departamento também tem essa possibilidade. Júlio, o Cresce é uma autarquia pública federal de fiscalização. Então, fazer esses convênios, são convênios não onerosos a essas entidades, ou o Cresce recebe algum valor pecuniário sobre esse trabalho que é realizado? Como é que funciona isso? O Cresce não recebe nenhuma contribuição para fazer esse tipo de trabalho. Na verdade, o maior beneficiado com esse tipo de trabalho é a sociedade, que está protegida para que esses programas sociais sejam utilizados de uma forma correta. Então, o Cresce não recebe nenhum tipo de remuneração para isso. Muito bem. E para atender as denúncias, qual é o critério? Por exemplo, eu sou um corretor de imóveis, eu sou uma pessoa da sociedade, eu sou um morador de um determinado condomínio, eu posso fazer a denúncia diretamente para o Cresce, o Cresce vai atender a minha denúncia? Olha, existe a possibilidade de ele fazer a denúncia na Caixa e no site do Cresce também. Então, ele pode entrar no site do Cresce, que tem um link específico para isso, e também ele pode procurar a Caixa Econômica Federal, que vai receber a denúncia, vai encaminhar para os Cresces que façam esse tipo de fiscalização. Então, todos podem fazer esse tipo de denúncia. Então, isso quer dizer que você fez uma colocação que a pessoa que sabe que existe uma irregularidade, ele teria que encaminhar aqui para o Cresce ou para o Cofesse, para que o Cofesse ou Cresce encaminhe para o órgão responsável. Se o órgão solicitar uma fiscalização, aí é que a gente entra em ação, é isso? Perfeitamente. A gente precisa ser oficializado da irregularidade para que a gente possa montar a operação e fazer a fiscalização. Muito bem. Normalmente, esses condomínios fiscalizados, quando a gente fala social, o número de unidades é grande, não é? É bem grande. E isso aí, como é que vocês fazem? Quantos dias leva para fiscalizar? Quantos agentes vocês levam? Como é que é feito esse trabalho lá no local? Sim, Sr. Gilberto. Normalmente, são condomínios com grande quantidade de unidades, né? Já pegamos os condomínios com 400, 600, 800, até 1.400 unidades. E, de acordo com a quantidade de cada condomínio, a gente monta uma operação, é feito todo um preparo, nós recebemos a relação de mutuários da Caixa, para que o agente de fiscalização chegue no local sabendo quem deveria estar residindo naquele local. Então, normalmente, o número é grande. Então, a gente faz toda uma preparação, de acordo com a quantidade de unidades, a gente leva a quantidade de agentes de fiscalização necessária para isso. Normalmente, nós pretendemos, a intenção é fazer a fiscalização em um dia só, para que o elemento surpresa seja, porque o elemento surpresa, na verdade, é fundamental para esse tipo de fiscalização. Se a gente for em um dia retornar no outro, aí as pessoas que estão irregulares acabam se evadindo do local. Então, é feita uma preparação, utilizamos o elemento surpresa, que é fundamental nesse trabalho. Os agentes chegam lá de surpresa, ninguém fica sabendo, a gente não comunica a ninguém. É um trabalho de inteligência feito dentro do departamento de fiscalização do Cresce, para que a gente tenha êxito nesse trabalho. Quer dizer que o condomínio a ser fiscalizado, ninguém sabe? Ninguém sabe, ninguém fica sabendo, nem na cidade. Para se ter uma ideia, se for uma cidade muito distante no interior, nós ficamos hospedados em cidades vizinhas, para que as viaturas do Cresce não apareçam na cidade, para que as pessoas nem suspeitem da nossa fiscalização. Ah, então é feito de surpresa. E tem cobertura da imprensa, a imprensa demonstra. Por quê? Porque isso tem que ser muito bem divulgado. Que as pessoas, vamos dizer, recebem, adquirem ou recebem o imóvel pelo social, e vai especular no mercado, é uma coisa que está errada. Na minha opinião, está completamente errada, não pode. Então, se ele recebe aquilo, com taxa de juros subsidiada, se for no Minha Casa Minha Vida, faixa, não paga juros nenhum, o que ele vai pagar é apenas 5% em 120 prestações. Então, é praticamente dado, né? 95% é subsidiado, a pessoa não pode especular sobre isso. Eu acho que está errado, né? Então, se o governo ajuda nessa questão social, a sociedade que precisa de ter a sua moradia, precisa colocar a mão na consciência. Não é verdade? Porque, se não, fica difícil, né? Ajudar quem não precisa. Então, se a pessoa não precisa do imóvel, deixa uma família que precisa, não é isso? Então, é importante. Nós, corretor de imóvel, temos que saber de tudo isso. Por quê? Porque nós temos que orientar essa sociedade, esse pessoal. Óbvio que se a pessoa quitou, aí pode até alienar, melhorou de vida, sem problema. Não obrigada a ficar morando a vida toda lá, está certo? Porque todo mundo vai passando os anos, né? Vai ganhando dinheiro, vai mudando, vai fazer. E o corretor pode fazer esse trabalho, mas ele tem que ter a consciência também de fazer esse trabalho de uma maneira correta. Não é? Por quê? E vocês já, nessa fiscalização, vocês já encontraram algum tipo de problema, irregularidade, no qual foi realizado por corretor de imóveis, Júlio? Veja só, senhor Gilberto. Nós fiscalizamos somente no ano passado mais de 5.800 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E dessas, somente quatro corretores que participaram de intermediações. Então, se a gente levar em consideração a quantidade de unidades fiscalizadas, o percentual é baixo, né? Foram poucos corretores, mas é bom a gente alertar os corretores de imóveis que as unidades do programa Minha Casa Minha Vida, do faixa 1, não podem ser comercializadas antes de 10 anos, que é o período que ele está pagando aquele imóvel. Então, os corretores de imóveis se atentem a isso, procurem saber se aquela unidade do programa Minha Casa Minha Vida é o faixa 1 e, num período de 10 anos, ele não participe de intermediação e oriente aos colegas também, porque é muito importante a gente deixar claro isso para que a imagem do corretor não fique prejudicada porque ele está intermediando uma unidade do Minha Casa Minha Vida. Olha, ele falou, quatro colegas já foram detectados fazendo esse tipo de... O que acontece com esses colegas? Eles vão receber um processo disciplinar aqui no Cresce e provavelmente vão receber, podem receber até o cancelamento de sua inscrição, porque estão fazendo a intermediação de uma unidade do programa social do governo. Olha, quatro colegas é o suficiente para deteriorar a nossa classe. Quando a gente fala isso, olha, um erra, todo mundo paga. Então, esses corretores não podem fazer esse tipo de coisa. Ah, é porque ele é desonesto? Ou, às vezes, é por desconhecimento. É por desconhecimento que ele acaba errando. E para não ter esse problema de desconhecimento, eu vou fazer uma colocação aqui, vou pedir para colocar meu telefone na tela, meu celular. Meu celular é 011-9968-22110. Eu tenho um grupo, não é no WhatsApp, é igual o WhatsApp, mas é no aplicativo chamado Telegram. Dá para a gente formar um grupo de até 5 mil corretores. Depois eu acho que eles devem aumentar. Isso se chama super grupo, ok? Quem quiser participar, manda um SMS, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um próprio Telegram para mim, não é? Qual é o seu estado, qual é a sua cidade, qual é o número do seu Cresce, qual é o seu nome completo, seu e-mail, ok? Manda para mim, se quiser entrar nesse grupo. Então, o corretor hoje, com a facilidade de informação, ele não pode estar alegando desconhecimento. Porque a coisa mais fácil hoje com a internet é buscar informação. Então, quando a gente tem dúvida, a gente tem que estar nessa dúvida. Não podemos ficar no achismo. O achismo acabou. Eu acho que pode, eu acho que não pode. Eu pensei que podia, mas não pode. Então, tem dúvida? Vai na internet, entra no meu grupo. Quando você tiver uma dúvida, você clica lá, um colega vai responder. Ok? Se a resposta não tiver, vamos dizer, completa, aí eu dou uma olhadinha, aí eu completo a resposta. Ok? Então, não há como alegar desconhecimento. Se erra, hoje, muita gente erra por desconhecimento. Olha, nós estamos no século XXI. O corretor de móveis tem que estar muito bem informado. Está certo? É como eu estou colocando agora. a partir já, desde o início do programa, se você tem uma dúvida, manda a sua dúvida aqui para o nosso programa que nós vamos responder para você aqui. Antes de chegar aqui, até dez e meia, termina o nosso programa. É meia hora apenas. Então, se você tem dúvida, manda a sua dúvida. Qualquer dúvida que você tiver, você manda. Não existe, assim, a dúvida que a pessoa fala assim, não, se o corretor está fazendo pergunta isso, ele não sabe nada. Não é isso, é. Cada um tem uma... Todos nós somos ignorantes de alguma coisa, minha gente. Está certo? Então, tem dúvida? Tem que ser sanada. Não é isso, Júlio? Tem dúvida. É importante que o corretor, ele alegar desconhecimento, não vai prosseguir isso. Por quê? A Caixa não vai fazer a transferência desse imóvel. Ela está alienada à pessoa que está pagando uma parcela baixa porque é um programa social e o corretor, se ele quiser intermediar esse imóvel, ele não vai conseguir legalmente. O que a gente costuma detectar, Sr. Gilberto, são contratos de gaveta. Então, infelizmente, pegamos aí, um desses casos, desses colegas que nós pegamos, estava com um contrato de gaveta para fazer o repasse desse imóvel. E por que ele fez o contrato de gaveta? Porque a Caixa não vai aceitar repassar esse imóvel antes do período de 10 anos. Então, é bom que os corretores se atentem, procurem, o Sr. Gilberto deixou o contato dele, entrem em contato para que a gente possa, para que vocês não possam cometer um erro grave desse. Muito bem. A dúvida encaminha para nós. Só lembrando que nós falamos na faixa 1. O programa Minha Casa Minha Vida, nós temos o faixa 1, que as inscrições foram feitas lá nas prefeituras. A partir de 4 de janeiro, foi normatizada a faixa 1,5, que é a taxa de 15%. Nós temos a faixa 2 e a faixa 3. Então, nessas outras faixas, quando a gente encontra uma norma no mercado, essas podem ser comercializadas normalmente. Desde que você vá, agente financeiro, é o caso da CDHU. a CDHU, após 18 meses, o mutuário estando regularmente em dia com a sua prestação, ele vai, ele quer alienar o imóvel dele, ele vai na CDHU, pede autorização, a CDHU vai lhe dar autorização, ele pode vender. o corretor pode vender. Somente autorizado pela companhia. Se não estiver autorizado pela companhia, não. Ok? Então, fica bem claro isso. Tudo bem? Júlio, que tipo de irregularidade vocês têm encontrado nessas unidades que vocês fiscalizaram aí no estado de São Paulo? Qual é a mais comum? O que acontece nesse meio aí? Bom, Sr. Gilberto, o que a gente mais identifica de irregularidade, deixando claro que também o percentual de aproximadamente 10% das unidades fiscalizadas, a gente acaba encontrando irregularidades. Mutuários que acabaram vendendo, locando, até mesmo não habitar o imóvel, nós temos muitas unidades que estão vazias, a pessoa é sorteada pelo programa e não vai habitar o imóvel, deixa o imóvel vazio. Sendo que tem outras pessoas lá necessitando daquele imóvel, daquela moradia e as pessoas não residem. Então, locação, venda, não habitar o imóvel, invasão, já pegamos alguns casos de invasão, a pessoa vê que o imóvel está vazio, está precisando de uma moradia e acaba invadindo aquela unidade porque não tinha a o que recorrer. E pessoas que cedem o imóvel, tem mutuário que é sorteado e repassa para o irmão para a tia, para um amigo e não vai morar para a residência. Sendo que o contrato diz que ele tem que mudar imediatamente após o sorteio. Então, infelizmente, são essas irregularidades que a gente acaba encontrando e relatando isso para a Caixa. Olha, muito cuidado com isso, minha gente. E agora o Cresce São Paulo aqui, como é que faz? Vêm muitas denúncias, existe alguma comissão, como é que funciona? Como é que o Cresce administra essa questão dessas denúncias que vem, que tem alguma comissão que analisa? Como é que é feito, Júlio? As denúncias são feitas por um... Nós fazemos um trabalho de inteligência no nosso departamento de fiscalização. Fazemos todo um levantamento da região, do condomínio, da cidade, para que a gente possa preparar essa fiscalização. Então, o departamento de fiscalização faz um trabalho de inteligência antes de iniciar essa fiscalização. E um grupo de pessoas, inclusive as que são corretores de imóveis e colaboram com o Cresce, tem um grupo que se chama ProCasa, não tem? Sim, exatamente. Qual o trabalho desse pessoal do ProCasa aqui no Cresce São Paulo? É importante a gente alertar sobre o ProCasa. A gente está falando aqui da fiscalização em loco das unidades do faixa 1, mas também a comercialização de unidades do faixa 2 e faixa 3, muitas construtoras acabam construindo, pegam o subsídio do governo para poder fazer o financiamento ao comprador. Então, o Cresce, detectando que aquele determinado produto está sendo comercializado pelo programa Minha Casa Minha Vida, nós fazemos um levantamento, um alto de constatação, vamos até a empresa que está fazendo a intermediação daquelas unidades e solicitamos uma série de documentos que é exigido pela Caixa. Então, é feito um trabalho até antes mesmo dessas unidades serem vendidas, como disse, do faixa 2 e do faixa 3, é montado um processo que é denominado ProCasa e é avaliado se aquela empresa ou corretor está fazendo a comercialização de acordo com o que a Caixa exige. Então, tem uma série de documentos que nós solicitamos aos corretores ou às imobiliárias para que eles possam fazer a intermediação dessas unidades. Muito bem. E quanto à questão lá no local quando vocês vão lá, é tranquilo fazer essa fiscalização, o pessoal resiste, vocês são ameaçados, como é que funciona isso? Olha, a gente tem tido a grata surpresa de ser muito bem recebido pelos mutuários nessas fiscalizações, mas por segurança também a gente sempre solicita o apoio policial até para resguardar a segurança do agente de fiscalização, mas graças a Deus nunca precisamos de acionar a polícia militar para alguma intervenção lá no ato da fiscalização. Graças a Deus somos muito bem recebidos, os mutuários, principalmente aqueles que estão regulares, eles nos recebem muito bem, tratam o agente de fiscalização bem, ficam felizes com a fiscalização, porque eles acabam indicando, falando que tem muitas irregularidades, apontando as irregularidades para que a gente possa fazer a fiscalização. Então o próprio mutuário colabora com a fiscalização, aquele que está regular, então nunca tivemos nenhum problema. Então a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem colaborado com a fiscalização do Cresce por uma questão também de segurança, o pessoal não abusar, seria isso? Sem dúvida nenhuma, porque são condomínios bem populosos, a gente não pode duvidar da atitude de cada um, então a gente acaba pedindo apoio policial para resguardar a nossa segurança. Tivemos um caso em uma cidade em Penápolis, tivemos até apoio do Águia na região, então a Polícia Militar tem nos dado um apoio muito bacana. Águia é o helicóptero? É o helicóptero da Polícia Militar. Então quer dizer que o pessoal também não abusa, não é verdade? Não, não abusa. Então não existe, porque às vezes a gente ouve falar assim, olha, esses condomínios tem máfia, é perigosa, não sei o que, nada disso não, né? Não, não procede, eles são muito pessoas humildes, pessoas educadas, não recebem bem, oferecem um cafezinho, pedem para a gente entrar, sentar para a gente poder fazer o nosso trabalho tranquilamente. Graças a Deus nunca tivemos problema. Muito bem, nós temos aqui, o Ricardo Navarro, ele mandou uma pergunta via Facebook. Nós corretores podemos ajudar na fiscalização, fiscalização são os agentes fiscais, né? Pode colaborar denunciando para a Caixa, para a CDHU, não é? Exatamente, o papel do corretor até pelo código de extra diz que quando ele tem o conhecimento de alguma irregularidade, ele é obrigado a informar ao Cresce, então, nesse caso pode informar a Caixa, informar ao Cresce que vai ser verificado. Então, e só completando aqui para o Ricardo, caso vamos dizer assim, você queira ser um agente de fiscalização do Cresce, você tem que participar de uma seleção pública, é isso? Sem dúvida nenhuma, tudo processo seletivo, uma seleção pública para ser agente de fiscalização são os requisitos. Não tem, acho que não está aberto agora não, nenhum edital, é edital, né? Não tem edital aberto, edital não tem, infelizmente não temos ainda. E hoje nós somos em quantos agentes de fiscalização aqui em São Paulo, Júlio? Hoje nós temos 82 agentes de fiscalização no estado de São Paulo. E a tendência é crescer, né? A tendência é crescer, a demanda é grande, nós temos aí uma quantidade de corretores imobiliários muito grande e combatendo o exercício legal também. Aí o agente de fiscalização, quando ele vai lá, ele bate na porta, né? A pessoa atende, que tipo de documento ele pede, qual o trabalho que ele faz, o que ele faz? Ele só ouve a pessoa, o que ele faz? Ele relata, como é que é o trabalho do agente? Bom, nós fazemos, como eu disse antes, a gente faz um trabalho, uma preparação antes, nós recebemos a relação de mutuários da Caixa Econômica Federal, fazemos a distribuição para cada agente uma determinada quantidade de unidades para ele fiscalizar, então ele tem o nome de todos os mutuários daquele condomínio. Aí ele vai receber uma relação, vai bater na porta do imóvel, ele já sabe quem que é o mutuário daquele imóvel e ele vai fazer como se fosse uma entrevista, perguntar o nome da pessoa que está residindo e vai confrontar com a informação que ele tem na mão, se é o mutuário que foi beneficiado. E aí ele vai, que documento que ele pede? Documento pessoal com foto para identificar se realmente é a pessoa e o termo de recebimento da Caixa Econômica Federal, que é o documento que a Caixa fornece para os mutuários quando eles são sorteados. Então, ele confronta as informações. Caso ele detecte que não é o mutuário que está residindo, ele relata isso no alto de constatação que posteriormente é enviado para a Caixa Econômica Federal com um relatório relatando todas as irregularidades encontradas naquele condomínio. Então, quer dizer que o agente ele detecta, vamos dizer, quando ele detecta irregular, se estiver tudo certo, ele vai colocar no alto de constatatador que você falou que está tudo certo. Se estiver irregular, ele vai constatar lá e a pessoa tem que assinar. É. Algumas pessoas acabam recusando, quando estão regulares, acabam recusando assinar. Mas a palavra do agente de fiscalização tem fé pública, ele relata a irregularidade que ele constatou e é encaminhado, a gente sempre exige assinatura, mas em alguns casos já pegamos que a pessoa não quer assinar. Nós já falamos aqui dessa questão, então, é feito todo esse trabalho e depois, para onde vai? Vai para a Caixa, me parece que já chegou, inclusive, alguns relatórios na mão da nossa presidente afastada, Dilma Rousseff, foi isso? Exatamente, foi feito o nosso, só para explicar como que procede, nós fazemos o trabalho de relatar todas as regularidades e as regularidades também, é montado um relatório e enviado para a Caixa Econômica Federal para que a Caixa tome as providências de desocupação dos imóveis que estão irregulares e é importante esclarecer também, Sr. Gilberto, que quem está fazendo esse tipo de irregularidade está cometendo um crime também, não só, não é uma infração administrativa, ele acaba cometendo um crime também que é um crime de fraude, ele está fraudando um programa social do governo e como o senhor disse, a gente já fizemos um relatório de todo o trabalho que a gente vem sendo feito em São Paulo e foi encaminhado para a presidência da república relatando todo esse trabalho que o CES de São Paulo vem fazendo. CDHU já teve alguma denúncia? Vocês já fiscalizaram algum condomínio na CDHU, Júlio? Não, esse acordo foi firmado recentemente e ainda não recebemos nenhuma solicitação, mas está aberta a possibilidade de a gente fazer esse tipo de trabalho também com o mesmo objetivo, sempre evitando que essas unidades sejam comercializadas e verificar se tem a participação de corretores de imóveis ou imobiliários nessas intermediações. Será que isso não chegou nenhum? Será que a CDHU é 100% regular? Fica aí a dúvida no ar, porque não chegou nada ainda para ser fiscalizado? Será que é 100% regular? Eu não acredito muito nisso não. Vamos aguardar ver se chega alguma coisa para a gente e o CES vai fazer com certeza o trabalho. Há alguma cartilha da Caixa que nos orienta? Quanto à fiscalização, não, né? Não, quanto à fiscalização não tem nenhuma orientação. É importante saber que o faixa 1 durante um período de 10 anos não pode ser comercializado. O faixa 2 e o faixa 3 é liberado a comercialização. Só um alerta que o faixa 2, né? Se ele fizer a comercialização antes de um período de 5 anos, o subsídio que foi dado pelo governo vai ter que ser devolvido. Então, se o corretor for intermediar um faixa 2 com menos de 5 anos, ele vai ter que, a pessoa que comprou, vai ter que devolver o subsídio passado pelo governo. Temos aqui Celso Barros, do Guarujá. O agente tem também a incumbência de ilhas imobiliárias e constatar que pessoas trabalhando sem credenciamento do CES, tanto como estagiário ou como corretor, claro que é. Isso é o principal, né? É, o objetivo do CES é sempre tirar do mercado pessoas não inscritas, né? Então, o CES já faz um trabalho, o nosso dia a dia é esse, combater o exercício legal e a gente tem feito isso com bastante êxito aí em todo o estado de São Paulo. Só lembrando, viu, Celso? É importantíssimo, quando a gente fala assim, fiscalizar imobiliárias, né? Deixa eu ver. Porque cria-se situações, a própria classe cria situações, não é? De irregularidade e depois diz que o CES às vezes não fiscaliza, não é, Júlio? Sem dúvida. É, às vezes, é a situação também de porteiros e síndico que criou um problema muito grande e a gente, é difícil a gente combater, a gente acaba combatendo também, temos casos de autuações, mas são situações que o próprio corretor às vezes acaba criando. É, quando eu falo agora porteiro, condomínio, síndico, o Cresce me parece que fornece um livro, não é? Exatamente, o Cresce tem um trabalho de fornecer um livro de registro de entrada de corretores no condomínio. Então, qualquer corretor, qualquer pessoa pode solicitar esse livro para o seu condomínio e o Cresce vai mandar um agente de fiscalização lá fazer a entrega do livro e fazer toda a orientação para como proceder com esse livro, que acaba inibindo a ação de zelador, de porteiro, de síndico na intermediação imobiliária. É, é que na verdade quando o Cresce criou esse livro, também foi no intuito de dar mais segurança para o condomínio, porque qualquer pessoa vai entrar no condomínio, não está errado, né? Todo visitante tem que ser anotado ali no livro para o zelador saber, para o porteiro saber quem está entrando, quem está saindo, vai exigir lá o RG da pessoa, se for corretor do número do Cresce, para saber quem está entrando, com quanta pessoa entrou, com quanta saiu, não é verdade? Porque, olha, a malandragem por aí afora, a gente tem que tomar esse cuidado, não é verdade? Com certeza, isso aí garante uma segurança maior para o condomínio, para que, como o senhor disse, as pessoas que estão entrando, então fica todo um registro, e aí a gente, o agente de fiscalização entrega um comunicado de segurança também, alguns procedimentos de segurança, vai junto com esse livro, e para garantir a segurança de todos daquele condomínio. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Júlio, uma pessoa, um corretor, que saiba que num determinado condomínio, seja ele vertical ou horizontal, não tem o livro, qual é o procedimento para ele solicitar esse livro? Ele pode ligar no Cresce, solicitando esse livro, e está disponível no site do Cresce a solicitação do livro, é só entrar no Fale Conosco, um dos itens lá é a solicitação de livro de condomínio. É bem fácil, bem tranquilo, bem rápido de preencher, e aí isso vai chegar para o nosso departamento, vamos, e de imediato, a gente manda um agente de fiscalização fazer a entrega desse livro. E, Júlio, eu queria deixar a palavra aberta para você, fazer suas considerações finais, e qual é a dica que você daria, então, às pessoas que estão nos acompanhando hoje, nessa manhã de sexta-feira, na nossa edição do Cresce Esclarece? Bom, Sr. Gilberto, eu quero deixar um alerta aqui, principalmente para os nossos colegas corretores de imóveis, para tomarem cuidado quando se fala de programa Minha Casa Minha Vida, procurar saber, procurar informações na Caixa Econômica Federal, do que pode ser comercializado, do que não pode, para que não caia numa cilada aí e acaba denigrindo a imagem dos corretores de imóveis. Então, deixando claro que esse acordo que foi firmado é com o intuito de evitar, de detectar a participação de corretores imobiliárias e também os próprios mutuários que estão intermediando essas unidades e o Cresce vem fazendo um trabalho muito importante e estamos tendo êxito muito grande também no trabalho. Júlio, quero te agradecer mais uma vez por sua participação na nossa edição de hoje, foi bastante esclarecedor, muitos corretores não sabiam que o Cresce fiscalizavam Minha Casa Minha Vida, agora estão sabendo que também estão fiscalizando o programa do CDHO, não é verdade? Então, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, Júlio. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Espero você na próxima sexta, um abraço, beijo no coração, tchau.